A gente não sabe escolher presidente A gente não sabe como a conta da dente A gente não sabe nem escobar o dente Tem gringo pensando que nós é inteligente E no hotel, a gente somos e no hotel E no hotel, a gente somos e no hotel A gente faz carro e não sabe enviar A gente faz trilha e não tem trem pra botar A gente faz trilha e não consegue criar A gente pega e grana e não consegue pagar E no hotel, a gente somos e no hotel E no hotel, a gente somos e no hotel E no hotel, a gente faz trilha e não consegue pagar E no hotel, a gente somos e no hotel E no hotel, a gente somos e no hotel A gente faz mozzi que não consegue cantar A gente escreve livre e não consegue publicar E no hotel, a gente escreve peça e não consegue cenar A gente joga bar e não consegue ganhar E no hotel, a gente estamos e no hotel E no hotel, a gente somos e no hotel E no hotel, a gente somos e no hotel